Olá pessoal vídeo aula CorelDRAW versão 16 mostrar como desenvolve esse convite infantil então vou chamar o novo CTRL L para chamar o novo configuração da página dois clique na sombra da página vem fundo sólido abre a paleta de cores escolhe uma cor imprime esse porta-fundo sempre desabilitado e da ok vamos colocar essa página para fiscal vou colocar lá na horizontal colocar eu vou colocar o cartão aqui para vocês acompanharem de perto ele como foi feito colocar duas linhas guias uma na horizontal uma da vez que a outra na horizontal é a unidade a milímetro vou colocar em centímetro vem aqui em exibir alinhar a aí vocês vão pedir aqui alinhar as linhas guias bem aqui no encontro das duas réguas vai clicar segurar essa azulzinha que vocês fazem colocar uma sobre a outra que é pra zerar a régua tá bom aproximar para que vocês possam ver aqui ó a escala da régua tá certinho 123 tanto da horizontal como na vertical o tamanho desse cartão aqui eu vou posicionar ele para mostrar qual é o tamanho dele então ele vai dar 14 deixa eu ver aqui como a largura dele ele tá dando 14 por 9 pessoal tá eu vou tirar ele daqui então então tá aqui 14 pega uma linha guia coloca aqui no 14 e outra linha guia vou colocar colocar no 9 não tô conseguindo visualizar o 9 então eu pego uma linha guia e coloca aqui no 9 ótimo a ela sempre só 14 por 9 eu vou trazer o vou trazer o cartão vou deixar aqui que é pra você ficar pra vocês perceberem como é que ele foi feito a maneira né é bem simples não temos segredo isso aqui não a a primeira coisa pessoal então pega ferramenta aqui na barra de ferramenta ferramenta retângulo clica segura raça a cor predominante é vermelho esse essa linha o contorno aqui tá preto vou aproximar para mostrar pra vocês aqui tá preto então vem aqui na paleta de cores no botão direito do mouse vocês vão dar um clique aqui que vai eliminar aquele aquele contorno dele tá aqui pessoal nós temos uma uma essa essa saiu amarela dele então clica segura aí a raça para a direita para colocar bem aqui tanto a cor dele é amarelo no botão direito em cima dos filhos vai dar um clique no botão direito para eliminar o pra eliminar o fio vermelho pega a ferramenta é elipse vai criar um elipse aqui não precisa ser um elipse perfeito tá bom pintar ele de amarelo tanto ele como o fio fio também no botão direito pinta pega a ferramenta de apontador pega uma linha guia posiciona mais ou menos aqui que é pra ficar bem alinhadinho tá bom começar aqui do início clica segura raça para a sua direita no botão direito dá um clique solta o botão direito pra depois faltar o botão esquerdo que é pra que ele possa ser duplicado aí pessoal só dá o control de o dedo dado que aí ele vai duplicando até chegar lá no final tá ultrapassou um pouquinho seleciona aqui todos eles aqui e vai trazer aqui para dentro que é para ficar certinho eu tô achando também ele tá muito grande seleciona também todos eles clica segura e raça para cima e isso aí laça toda essa parte aqui que nós fizemos essa saia aqui e dá o control g o control g para agrupar aqui ó vou distanciar um pouco agora não sei que fazer essa parte aqui do retângulo antes do da para o retângulo então um monte de bolinha aqui vamos fazer essas bolinhas então pega a ferramenta elipse clica segura e raça faz uma bolinha só pinta ela de branco tanto ela como fio tá aí pega a ferramenta apontador essa bolinha pessoal no botão direito você dá um clique solta que é para ir duplicando elas aqui ela não precisa ser precisamente num lugar certinho não você pode duplicar da forma que vocês acharam é interessante fez isso laça toda elas aqui leva pra sua direita e duplica novamente aqui contra o levo precoce a saída no controle do agora nós fizemos ali com a seu igual nós fizemos com essa aqui vai dar o controle pessoal até você chegar lá no final tá chegou no final tá bom nós já tem bastante bolinha pega a ferramenta retângulo vai clicar segurar e arrastar aqui para baixo até mais ou menos aqui hoje ficar um pouco aqui para a esquerda pega a ferramenta de forma que batalha f10 os cantos deles você pode perceber aqui ó que esse canto aqui está arredondado então é só posicionar pessoal aqui a clica segura e raça para o interior dele que arredonda os cantos a cor interna dele é pintado de branco então vem aqui na paleta de cor pinta de branco no botão direito dá um clique é para pintar também o fio que aquele aquela linha que nós temos lá agora nós temos que fazer essa parte aqui nós vamos colocar a foto das crianças pega a ferramenta elipse clica segura até pressionar a tecla contra porque o círculo perfeito clica segura e arrasta tá pega o apontador posiciona mais ou menos a onde vai aí vocês vão querer ele pode melhorar um pouco porque ele é mesmo não é tão grande assim né e isso vai ficar aqui vou levar um pouco pra cima aí pessoal nós temos que furar isso aqui fora esse círculo mantém pressionada a tecla shift clica nessa parte vermelha do cartão grande e vocês vem aqui ó é a parar do que você ficar lá para a hora que aqui né vou deletar esse círculo azul você pode ver que seu clicar segurado não é o nada porque ele furou essa parte aqui tá legal agora na zona outra parte pessoal quer colocar a mini eo mic eu já coloquei ele eu já fui levei lá no photoshop e já peguei ele coloquei eles aqui ele vai deixou esse ele tá aqui 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 é a mini eo mic né tá aqui é só pegar no quando vocês fazem isso é só pegar no da internet vai ter um monte de de desenho vai ter afinidade aí eu vou trazer isso aqui pra dentro é só dar o controle controle é pra importar aí eu tenho ele eu coloquei na área de trabalho clique segura e raça aqui pra baixo ele tá aqui vou dar dois cliques nele dá um clique aqui dentro aí é só posicionar eles aqui no lugar certinho tá ele vai ficar aí aí nós temos que colocar o esse fundo que nós temos ali antes disso vocês estão vendo ainda que tem umas umas bordas aqui vou aproximar para mim fazer aquele aquele detalhe pega a ferramenta retângulo vou clicar segurar e arrastar trazer aqui pra baixo até que mais ou menos tá aí tem que ser duas três coisas aqui pessoal vendo essa ferramenta aqui na ferramenta preenchimento é esse balde de tinta e pega aqui a gradiente com o atalho f11 aqui no gradiente vocês pegam personalizado vai dar um clique bem aqui no meio para adicionar mais um ponto então aqui é preto preto e aqui nesse canto é preto também e esse meio aqui dele vocês vão colocar amarelo tá e vai dar o que ele vai ficar aqui na vertical mesmo no ângulo dele sempre não vai ficar na vertical aí o fio pessoal tem um fio preto em volta dele não não querendo o fio no botão direito é só dar um clique ali aí nós vamos pegar ele lá na raça para a sua direita aqui mais ou menos dá um clique no botão direito vai soltar o botão direito para depois soltar o botão esquerdo aí é o mesmo processo vai dar o controle que ele vai duplicar no mesmo alinhamento que nós temos ele está então esse último aqui ele tem que ficar encostado bem aqui beleza esse mic a mim vai tirar daqui vou dar um clique nesse retângulo branco e vou dar e vou manter pressionado a tecla a tecla shift dá um toque na tecla pg up que é para trazer o retângulo para cima aí eu pego a mim e o mic e posiciona novamente vou dar novamente shift pg up para trazer a mini e o mic aqui para cima vou posicionar ele no lugar certinho vai ficar aí agora essa parte aqui pessoal onde está cortado lá que você sabendo nós temos que cortar ele também então nós temos que pegar lembra que tinha um círculo eu deletei eu vou pegar esse círculo e vou refazer novamente ele com a tecla conta em que seu círculo perfeito aí pegou a ferramenta seleção posiciona ele tá vou aumentar ele a proporção e dá sempre fazer um corte dessa dessa forma que nasceu os ali ó tá vou aproximar mais um pouco é isso ele tem que ficar certinho e não pode passar nada eu não deveria ter deletar mas tá bom não tem problema não aí pessoal nós temos que cortar essa essa estágia que nós temos aqui então o círculo está selecionado mantém pressionado o shift vai clicar no primeiro e clica aqui ó tá o círculo está selecionado mantém pressionado o shift clica no segundo e vem no aparar então isso vocês vão fazer um por um clica no shift mantém pressionado o shift clica e pede para parar opa peguei não é errado contra o z e pede aqui a parar dá um clique no círculo clica na mantém pressionado o shift clica na barra e pede para parar e o último aqui ó clica na barra clica no círculo com shift pede também para parar tá bem fizeram isso pessoal clica no círculo para deletar ele ele não tem mais interesse para a gente parece que esse último aqui não cortou deixa eu ver trazer o círculo aqui a cortou ou deletar o circo então nasceram ele certinho agora pessoal vocês podem perceber que as crianças aqui lá no fundo tem lá o fogo de arte de artifício então esses fogos de artifício eu peguei coloquei lá no photoshop eu peguei eu peguei ele na internet treinar e vou fechar isso aqui tá essa criança aqui também já tá já tá salvo fechar e vou pegar o fogo pega a ferramenta seleção a primeira votar dois cliques aqui no meio que é para desabilitar e desabilitar o escadeado e dá um enter aí você vai dar o ctrl j e aí você vai dar o ctrl j e aí você vai abrir ele aí eu vou procurar ele ele tem que ser totalmente escuro ele vai estar se eu ver onde ele tá aqui se eu pegar ele ele tá aqui ó ano novo que é o nome dele tá eu quero eliminar um pouco disso aqui então você tem aqui na camada que é o background você dá dois cliques nele que é para desabilitar e desabilitar o escadeado e dá um enter aí você vai dar o ctrl j esse olho que tá aqui vocês vão trabalhar até o olho dá um clique nesse olho desabilita aí você já pode pegar essa ferramenta que é o o a ferramenta de recorte de retângulo seleciona que o feliz é novo da neta aí pega varinha mágica pessoal e pode clicar aqui nesse nesse preto aqui vão também tá um pouco desses preto aqui só isso tá excelente que lá nós vamos colocar outro fundo preto aqui na no background que são as camadas você vai ter pressionado shift e selecionar as duas ao controle pra pra selecionar e dar o ctrl s para salvar eu coloquei vou pedir para salvar tá ok eu vou puxar o coreldraw de novo aqui ó pega o core eu trago aqui eu vou coloquei lá no fundo então vou dar o ctrl i para não importar ele ele tá aqui na aqui é novo 2 é tá então ele tá aqui pessoal olha só o macete disso aqui vocês pegarem aqui agora pode pegar um retângulo e traço o retângulo retângulo vamos pintar ele de preto e vamos andar para trás shift page down que ela é totalmente escuro pega a ferramenta seleção essa parte aqui vocês trazem aqui posiciona ela shift page down também ele foi para trás de tudo agora é contra o page up tá então nós já temos lá os fogos de artifício agora nós queremos colocar as crianças lá então é contra o e se levantam as crianças que eu fiz o recorte o recorte eu fiz lá no photoshop também tá então tá aqui as crianças vou posicionar elas aqui as crianças pessoal vocês podem perceber que elas são totalmente afastada uma da outra então pega o trago aqui pra baixo trago outra aqui pra direita no botão direito dá um clique e começa a duplicar ele eu vou fazer o corte dele pega a ferramenta de forma laço esses dois nós que nós temos aqui e vou cortar vou deixar a primeira criança aqui aí eu pego essa aqui laço aqui esses dois nós clico segurar para a direita vou deixar a segunda criança e agora vou pegar cortar essa aqui para deixar essa criança aqui do meio nela esses dois nós trago pra cá o mesmo processo fazer aqui os dois ela trago pra cá então tá aí pessoal vamos agora posicionar as crianças uma do lado a outra pertinho vou colocar o rapazinho aqui essa criança vou pôr aqui e vou laçar os três aqui eu peguei certinho ótimo contra o g para agrupar vou posicionar a criança aqui vou diminuir ela na proporção tá eu vou aproximar né pra gente trabalhar bem legalzinho nela aí eu não então aí com o pedido ao aqui pessoal não sei que a nessas crianças tem que aplicar que uma uma transparência e vocês vêm aqui na ferramenta mistura clica segura e vai aparecer aqui esse submenu pega a transparência clica segura e arrasta pra baixo tá isso vou trazer um pouquinho aqui pra cima ótimo é isso aí pega o apontador tá e tá ali agora aqui nós temos que escrever o que temos já tá tudo escrito aqui pessoal isso aqui eu vou ele já tá em mapa binário no caso aqui aí nesse nesse estilo aqui eu vou deletar ele vou aproximar mais aí pra vocês perceber como é que tá quando chega nesse ponto aqui pessoal é só vocês pegarem a ferramenta de composição começa a escrever em caixa lá tá isso aí não tem não tem segredo não tá legal gente é isso aí mostrar pra vocês como é que faz o cartãozinho de de universidade de criança com o tema da mini e do mic tá forte abraço até a próxima aula pessoal se vocês gostaram da data de aula vai lá e faz a inscrição de vocês também no nosso nosso